Para nós, a gente se alina, eu quero Nova criatura, sou velho, o homem já morreu Vou dançar naquela terra, que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura, sou velho, o homem já morreu Vou dançar naquela terra, que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura, sou velho, o homem já morreu